Oi gente que é bispo e muito gente a mais um vídeo de vamo galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o Skywardzinho maroto que vocês gostam bastante E é o seguinte galera, eu vim aqui, por quê? Porque há muito tempo que eu tô trazendo vídeo de Skyward e de outros minigames E eu não paro de ser noob, eu morro pra tudo, eu tô morrendo o tempo todo e isso é muito chato, muito chato Então eu vou entrar na partida e hoje eu juro pra vocês que eu não perco nenhuma ou se eu não ganhar eu vomitar muito naquela partida Então vamos entrar na partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui no mapa Modernized, que é um mapa que eu gosto bastante, pena que não veio com uma maçãzinha pra ajudar, né? Podia ter vindo com uma maçãzinha boa, né? Uma maçãzinha boa pra ajudar nós, mas não veio, não veio, tudo bem então Vamos ver pra onde que é o lugar, é, a gente vai ter que ir de ilha e ilha galera, porque o meio vai ser complicado a gente ir pro meio, cara Vai ser complicado pra gente ir pro meio, mas tranquilo, já vem aqui ó, quietinho Ó, a M-Central, para de travar a M-Central, M-Central Vamos ser amigo, vamos ser amiguinho do coração Vamos lá, já morre você Já morre você, já vai lá Agora já vem aqui pro próximo Já vou de ilha em ilha, velho Ainda temos 20 segundos galera, 20 segundos pra matar todos os inimigos Aqui, ó, tá uma treta insana lá, velho Ó Os caras tão tretando de verdade Parece terceira guerra mundial isso aqui Calma Vamos lá, o cara deve tá com quase nada Travei Achei que eu ia cair, se eu caísse eu ia ficar muito brava Eu ia ficar muito brava, mano Calma Calma Você tá com pouca vida, amigo Você acabou de treinar Pelo amor de Deus Nossa, consegui Consegui Consegui, velho Consegui, velho Ah, que meio que Meu nome é É doutor Ilha Ai, filho da mãe É? E agora? O que você faz? Amigo Vai lá, amigo Isso Já recuperou minha vida Agora eu já saio aqui Já mato os filhos da mãe também Cadê ele? Tá aqui, ó Nem sabe o que eu tô atrás dele É um filho da mãe também Que burro, velho Que burro esse cara Ele tá doidão, ó Tá doidão Não sabe nem o que é a vida direito Vamos lá Vamos pro meio já, galera Vamos pro meio Tem um cara lá no meio E eu acho que ele vai me matar Se não for atrás dele Então Só tem eu e ele Ah, mano Por que minha câmera parou de funcionar? Ah, o card tá full Ó, que legal, galera No meio da gravação O card tá full Por quê? Porque o Gag grava tudo que ele Tem na vida pra gravar Aí depois o meu Meu bagulho fica sem Sem cartão de memória É uma beleza Pronto, voltei, galera Voltei Vamos lá Vamos aqui Eu devo ter apagado muito o vídeo anterior E que vai sair ainda no canal E depois eu vou me ferrar Porque eu apaguei ele Sério Certeza que eu fiz isso, velho Certeza Calma Deixa eu quebrar aqui Calma, calma, calma Vou conseguir Vou conseguir, galera Vou conseguir Vou conseguir matar esse filho da mãe Calma, calma, calma Calma, você não vai matar Você não vai matar Ganhei Caraca, mano Consegui, galera Consegui Essa daqui foi mítica Matei muita gente Matei muita gente Mas vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei em uma partida Olha só A gente veio com alguns itens bons até Alguns itens Mais zobedos Mais zobedos Mais zobedos Mais zobedos Mais zobedos Ó, só que a gente pegou Eu gosto dessa ilha Não lembrava que eu gostava tanto desse mapa Tem já um dima aqui pra gente Tem baú ali embaixo? Não, não tem baú ali embaixo Tem alguns servidores que tem um baúzinho ali embaixo Mas tudo bem Vamos já pro cara aqui do lado Pra gente não perder tempo Porque não é legal perder tempo Não é mesmo? Não é nada legal Sério, uma coisa que eu odeio É perder tempo, velho Pelo amor de Deus Vocês gostam de perder tempo? Vocês gostam de ficar, tipo, parado em casa Sem fazer nada Esperando alguém? É horrível Sério, é horrível Calma Oi Oi, amigo Oi, amiguinha do peito Tudo bom que você é, cara? Obrigada pela maçã E pela espada E pela... Por tudo aqui Porque eu vou usar tudo mesmo Obrigada, cara Te amo Sério, de verdade Te amo, velho Ainda vai dar o tempo só agora O tempo do meio Então tá tranquilo Essa partida tá... Tá tranquileses pra gente, galera Tranquileses Vamos lá Vamos até comer uma maçãzinha aqui Pra não ter problema Não é mesmo? Tá aqui na minha mãe Olha, não tá aqui, Enderpeel Taquei Só que não acertou Que legal Muito legal Esse jogo ele faz de tudo pra me ferrar Mesmo quando a partida tá... Tá na melhor partida do mundo A partida faz de tudo pra me ferrar É sempre assim Ó, quase que eu caí É macumba Tô falando Isso aqui é macumba Macumba Caraca, que raiva desse jogo Sério, galera Tenho muita raiva Essas coisas Caraca Tudo bem, tudo bem Pelo menos a gente não foi pro meio, galera Só que a gente tá com itens muito bons A gente não precisa tanto assim do meio Só que se a gente pegar um cara Fudir, mano Aí dá uma ferradinha Né? Mas vamos aqui, ó Aqui Se pá, a gente consegue chegar no cara De boazinha De boazinha Calma, cara Fica de boa aí Fica de boa aí Já tomou uma também Eu já chego assim, ó Bom Já dou uma na cara E aí eu só chego assim pra completar, ó Pra completar, pra completar Completei, completei Agora já pega a maçãzinha dele Já pega coisas boas Tem coisas boas? Não tem coisas boas Que legal Mas pelo menos a gente pegou mais maçã, né? Vamos ver se já deu o tempo do meio Deu, deu o tempo do meio Deu o tempo Ah, errei de novo, enderpeel, velho Pelo amor de Deus, mano Caraca, galera Eu não tô acertando enderpeel nunca Vai na base da mão, então Vai na base da mão, então Vai na base da mão, velho Caraca, mano Caraca Minha face está coçando Não sei porquê Deve ser a pasta de dente que eu botei esses dias Mas é isso, vamos lá Será que eu tenho alergia à pasta de dente? Será? Imagina, aí eu começo a ficar vermelho assim Aí eu começo com a roxa e explodo no meio do vídeo Ia ser bem mentira Porque eu sei nada legal Tá ligado? Ô, amigo Não, 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 não Não, mano Que medo Ah, mano, não consigo Não consigo, não consigo Não, não, não consigo Não consigo Não consigo Eu já tinha matado vários caras Ainda que eu erro duas vezes E eu vou só mais uma partida Só mais uma Beleza, galera Entrei aqui na última partida E vamos ver se dessa vez eu dou sorte, né Dessa vez eu consigo ganhar Olha lá Já vem filho da mãe querendo me matar Tô falando que todo mundo me odeia nesse treco, velho Ah, que sacanagem, galera Sério, sacanagem Todo mundo quer me matar Não consigo nenhuma partida Nenhuma partida Porque todo mundo quer me matar em alguma delas Não consigo tirar isso aqui Ó, ó Aí começa a travar É tudo Tudo pra, 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 pra me dar mal E não conseguir Ah, nem Ah, não, não acredito Não, não dá mais Não dá mais, sério Não dá mais Oi, gente Bom, galera Como o vídeo ficou um pouquinho curto Eu vou deixar com vocês aí Um outro lado Que eu fiz no Gag Que ficou muito engraçado Então nós amo vocês E like do vídeo Porque é nós Falando Tem papel Do que? Papel A mão caiu embaixo Ô, Gabriel Tem uma coisa se mexendo Debaixo da sua cama É um bicho Não, tô falando sério, velho Faz uma briga esse treco Sério, eu? Sério, tio Vai ver Caramba Mano, tô falando sério Olha isso, velho Você telefonou, gente? Tá ficando Puxa Caraca, tio Ah, amor É pra matar a lobriga Caramba